...de direita, de canhata, bate o Meritão, vai abrir na direita pra Marcelo Hermes, caiu o Meritão, o arbitragem deu sequência, mandou seguir a bola pra Marcelo Hermes, empurrou no meio, pra rola de dentro da grande, agachante no pé direito, jogou no meio, bolace! 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 Gol! 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 Dá pra ganhar! Dá pra ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Gol! 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 Bolace de novo! O alegre bolace! O iluminado bolace! Ele tá curado! Ele tá curado da gripe! É isso aí, bolace! É isso aí, seu Yannick Bolace! Yes! Very good! My friend! My friend Yannick Bolace! You're very well! Nice to meet you! I'm very well! This is going, Bolace! In the fundo da rede! Coisa linda! Espetacular! Maravigold! Maravilhoso! Yannick Bolace! Bota a bola do fundo da rede! Cristina de novo na frente! Dá pra ganhar! Dá pra winner! Dá pra vencer! Dá pra ser happy! Be happy! Be happy! Be happy! Be happy! Be happy! We are! Be happy! 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 Be happy Medida, Bolassi, de cabeça, jogou suco de abacaxi, jogou suco de maracujá, jogou suco de laranja, fez uma salada de frutas e coloca o tigre de novo na frente do marcador. Bolassi, ele que conhece o tabelando. Boa tarde, tabelando. Boa tarde, Bolassi. Boa noite, Bolassi. Cresceu um a dois, juventude um. Aderson, vamos dar bicão, bota o trem, bota o ônibus na frente do gol, vamos segurar essa bola. Viemos com dois ônibus, não foi? Vamos botar tudo, vamos botar. Aderson, agora é bola pro lado, tem que cair, tem que fazer cega, tem que fazer tudo que for possível. Quanto tem lá? Quarenta. Quarenta. Trinta e nove e cinquenta pra ser mais exato. Por cima tem que entender o jogo agora, né?